É isso aí, essa gente maravilhosa das redes sociais, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelas mensagens de incentivo, muito obrigado, isso nos motiva a fazer mais lives para vocês, quero agradecer a cada um de vocês que participou nessa minha live, nesse show, eles chamam de live, eu acredito que é um verdadeiro show, é a mesma coisa, só não tem o povo presente, o físico, mas está no coração e eu me sinto exonjeado, me sinto honrado de fazer mais uma live, estar com vocês, entrar nos lives de vocês, via redes sociais, muito obrigado, sábado, vamos fazer mais uma, se Deus quiser, vou mostrar algumas coisas da minha carreira, que é uma correria muito grande, são muitas coisas que a gente tem que mostrar, mas a gente vai, aos poucos, vai mostrando a carreira do cantor Jinho dos Reclados, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e desculpe por não ter falado o nome de alguém, porque é muita gente e a intenção não foi essa, a minha intenção é sempre mandar um alô, mandar um abraço e estar com o povo, com vocês, no meu coração, um grande beijo do cantor Jinho dos Reclados.